Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça decreta prisões preventivas em operação contra esquema criminoso no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. A ministra Nancy Andrigue deferiu o pedido do Ministério Público Federal e determinou a expedição de 11 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra agentes públicos e privados investigados por participação em suposta organização criminosa com atuação no Rio de Janeiro. Entre os alvos da operação estão desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e advogados ligados ao governador afastado, Wilson Witzel. A investigação apura suposto pagamento de vantagens indevidas a magistrados relacionadas à concessão de decisões judiciais em favor de empresas de transporte e organizações sociais com dívidas trabalhistas em execução. O esquema criminoso teria o envolvimento de escritórios de advocacia integrados por parentes de magistrados. A relatora pontuou que há um grande acervo de provas que apontam para a prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao decretar os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, Nancy Andrigue afirmou a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, evitando a destruição de provas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho